Aleluia! O Deus que deu vitória a Josafá é o nosso Deus Quem tem compromisso com Ele, Ele se responsabiliza por sua história Não vai se perder a tua casa, não vai se perder Os teus filhos não vão se perder, você tem compromisso com Ele E Ele tem compromisso contigo Deus está pelejando por você Boa vida se prepara para enfrentar Todos que estiveram juntos com o rei Josafá Eles têm amados certos que irão vencer Pois foram treinados pra nunca perder E trouxeram a notícia ao rei Josafá Vem no ato de multidão, tá além do mar O que faremos se lutarmos não vamos vencer Eles têm ar e soldados vamos perecer Mas Josafá, olha o que Ele fez Apregoa um jejum Ninguém come, ninguém bebe Até Deus nos respondeu E de jovens no meio da congregação O rei Josafá começou O rei Josafá começou a dizer Ah Senhor, Deus dos nossos pais Oh ventura, não és tu Deus nos céus Vos tu és dominador sobre todos os reinos da terra E na tua mão a força e poder Em nós Senhor, em nós não há força Perante esta grande multidão que vem contra nós E não sabemos o que faremos Porém os nossos olhos estão postos em ti E depois que todo o povo começou a adorar Uma glória na congregação apareceu Aí testomou Jaaziel e começou a usar Ouvi todos o dar a voz de Deus E disse Jaaziel Daí ouvidos todos o dar E vós moradores de Jerusalém E tu, oh rei Josafá Assim diz o Senhor Não temais, nem vos assusteis Por causa desta grande multidão Porque a pelecha não é vossa Senão de Deus Nesta pelecha não tereis que pelejar Parai, estai em fé E vede a salvação do Senhor Para convosco E o próprio Deus E o próprio Deus Determinou Olha o que Ele fez Manda chamar os cantores E põe na frente pra louvar Manda guardar todas as armas Eu vou agir diferente O vosso trabalho hoje é adorar Enquanto louvavam Deus Pois emboscadas contra os inimigos Enquanto louvavam Deus Livrava o povo do perigo Enquanto louvavam Deus Fez o exército Se autodestruir E que coisa linda É quando todo poderoso Começa a agir Não é bonito Era o povo louvando E Deus guerreando Josafá vencendo E o povo triunfando E os inimigos Todos confundidos Começam a perecer Não tem moabitas Não tem amonitas Não tem quem resista Não tem quem persista Jeová na guerra Não tem quem impeça Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Deus está na guerra Você vai vencer Comece a louvar Guarde todas as armas Você vai vencer Não tem moabitas Não tem amonitas Não tem quem resista Não tem quem persista Se Jeová está na guerra Você vai vencer 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 Deus está na guerra Você vai vencer Comece a louvar Guarde todas as armas Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Não tem amonitas Não tem amonitas Não tem amonitas Não tem quem resista Não tem quem resista Se Jeová está na guerra Não tem quem perseguir Você vai vencer 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 A vitória é nós Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Obrigado.